Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz recentemente na Shein. Não sei como se pronuncia, eu sempre falei Shein, mas eu vejo que várias pessoas falam Shein. Então assim, não sei. Mas vocês já conhecem a loja, né? Porque já tem muitos anos que eu trago vídeo sobre essa loja. Antigamente eu sempre recebia produtos dessa loja e eu sempre mostrava aqui no canal. Então eu fiz umas comprinhas lá e vou mostrar tudo nesse vídeo pra vocês. Então se tu gosta desse estilo de vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo porque me ajuda muito. Se inscreve no canal também se você for novo por aqui e ativa o sininho. E é isso, gente. Vamos lá pro vídeo. Ó, gente, peguei aqui, ó, tudo que eu comprei. Vou mostrar um por um pra vocês. Não foi muita coisa. Por mais eu nunca compro muita coisa, né? Mas tem coisa aqui que não vai dar pra mostrar porque não tá aqui perto de mim. Tipo os acessórios. Eu comprei vários anéis, só que só tem três no meu dedo. E vários cordões também, mas aí eu nem vou mostrar porque não tá por aqui pelo meu quarto. Gente, eu vou começar pelas roupas. Eu comprei também um calçado. Daí depois eu mostro o calçado, ó. Ó, eu comprei essa blusinha aqui. Eu peguei ela no tamanho XS. Todas as coisas que eu pego na Shein ou em qualquer loja assim, gringa, eu pego no tamanho XS que é igual PP. Ou S que é igual a P. Só que aí o S sempre fica grande em mim e eu tento pegar XS. De manga longa e um ombro só. Eu acho essa blusa linda. Daí vão pensar, você já tem uma blusa assim, mas eu não tenho, gente. É porque estilos de blusa que eu tenho são assim de manga, mas eu não tenho nenhuma tipo. Assim igual a essa. Gente, eu amei esse crop, de juro. Ele fica bem coladinho no corpo, só que ele é um pouquinho transparente. Então talvez o YouTube bloqueie meu vídeo, ó. Vou usar muito esse aqui. Agora vocês só vão me ver com isso. Próxima blusinha que eu peguei vem nesse saquinho pequenininho, ó. Que é tipo, eu acho que é uma lingerie. Mas eu peguei na intenção de usar como um cropped normal, né? Pra sair, pro goleiro. Ó, olha como é lindo. A delicadeza. Eu amei, gente. Eu acho que a alça é muito grande, mas dá pra ajustar aqui, ó. Aí vai ficar bem pequenininho. Eu acho que vai dar muito bem em mim. Porém, é transparente aqui, ó. Então como que eu vou usar isso, né? Pra sair. Eu acho que não vai ter como. Só se eu colocar alguma coisa aqui. Por mim, eu saía, né? Porque eu não ligo pra essas coisas, né? Mas olha como é lindo, gente. Sério, eu amei. Eu achei que ia vir grandão. Porque esse aqui é no tamanho S. Não tinha no tamanho XS. Então eu achei que não ia dar em mim. Mas aí eu vou vestir, né? Pra ver como vai ficar. E aí a gente vê junto se dá em mim ou não. Porque eu não vesti nada ainda. Vai ser tudo a primeira vez. Gente, essa peça aqui ficou perfeita em mim. Sério, ficou a coisa mais linda. Só que é muito, muito transparente. Então tem que comprar alguma coisa pra colocar aqui na frente, ó. Mas é muito lindo, sério. Olha só. É muito delicadinho, sério. E deu perfeitamente em mim. Eu achei que ia ficar grande porque eu não tenho peito, né? Mas ficou certinho, gente. É só ajustar aqui a alça que fica lindo. A próxima roupa que eu comprei é a que eu mais tô ansiosa pra usar. Que eu tô apaixonada. Eu tava muito ansiosa pra chegar só por causa desse vestido aqui. Olha esse vestido, gente. Ó. Ele é assim. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas é assim, ó. Calma. Assim. Não sei se vocês vão entender. Mas é um vestido de um ombro só também. Só que não é de manga. E aqui ele ainda tem esses detalhes, ó. Que aí deixa bem justinho. Eu acho que vai deixar bem modeladinho o corpo. Esse vestido também é número 34. Que é XS. Eu compro essas roupas mesmo sabendo que eu não vou ter lugar nenhum pra ir no momento. Mas... Gente, é o vestido mais lindo que eu já tive em toda a minha vida. Olha isso. Pera, deixa eu abaixar aqui pra vocês verem melhor. Olha só. Ele pode ficar longo também, ó. Mas eu encurtei ele. Assim. E fica lindo. Vocês fizeriam? Pessoal, acabei de ver aqui que tem um acessório aqui que eu comprei lá também, ó. Que é esse cordão aqui de cobra. Que eu comprei junto com essas compras aqui, ó. É um trio. Tem esse cordão e mais duas correntinhas. E vários anéis. Só que eu só tô com três aqui. Ó, comprei também essa blusinha aqui preta. Eu achei que ela seria uma blusa curta pra usar, tipo assim, bem top mesmo. Só que... Não é. É gigante. Só que aí dá pra encurtar na hora, ó. É assim. O tecido dela é muito bom, ó. Muito gostosinho. Comprei na intenção de usar com essa calça aqui que eu comprei lá também. Essa calça aqui, eu tava doida por uma dessas. Eu sou apaixonada nessa calça. Uso sempre que tá frio. Só que ela não é no tecido que eu imaginei. Aquele tecido que estica, que é tipo moletom. Ela é num tecido que não estica. Só estica essa parte aqui da cintura. Mas o tecido dela é duro, sabe? Então eu não gostei tanto do tecido. Mas dá pra usar, entendeu? A blusinha ficou assim, mas aí dá pra encurtar. Eu gosto de usar essas blusinhas bem curtinhas. E comprei também, gente, esse biquíni aqui, ó. Que é tipo um cropped. Não parece, mas é um biquíni mesmo, ó. O cropped e a parte de baixo que é de biquíni, ó. Eu comprei só na intenção de tirar foto mesmo. Só que esse aqui eu já usei. Por isso tá meio sujo de base. Ó, gente. Esse aqui é o biquíni, ó. Eu achei que a parte de baixo ia ficar grande. Porque a parte de baixo desses biquínis da China é sempre muito grande. Aqui no Brasil é sempre aquele bem cavado, né? Mas ficou bom, ó. Dá pra usar se colocar aqui em cima, né? Se colocar aqui embaixo fica largo. Mas eu gostei, ó. Fica lindo. Por último, gente, eu pedi um calçado, ó. Veio nessa caixa aqui toda branquinha. E eu pedi um salto. Olha. Eu sou apaixonada por salto. Eu só não tenho lugar pra ir que dê pra ir de salto, né? Os lugares que eu vou normalmente vai todo mundo de tênis. Mas olha isso que lindo. Olha esse salto, gente. Ele é bem basiquinho, mas eu nunca tinha... Nunca tive um salto branco. É sempre preto. A maioria das minhas roupas são brancas. Eu não sei se vocês repararam. E eu acabava usando sempre tênis porque o salto é preto e a roupa toda branca. Aí eu quis comprar um salto branco pra combinar, né? Com a de blusinha. Tô apaixonada por roupa branca, cor branca, gente. Dá pra perceber, né? Que tudo que eu compro é branco. Sério, eu tô apaixonada nesse salto aqui. Já quero muito usar. Ele deu certinho em mim. Ele é número 36. Enfim, não dá pra ver, mas é 36. Alguma dessas compras eu já tinha mostrado no Instagram. Então se tu não me segue lá, já corre lá pra me seguir. É no recivo oficial. Às vezes eu posto as coisas lá primeiro e depois eu trago aqui pro YouTube. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.